Na companhia de policiais militares, a advogada do Comitê Estadual de Combate à Corrupção Eleitoral foi até o local da denúncia e confirmou o desrespeito à lei seca. A menos de 50 metros de uma sessão eleitoral, na travessa Barão do Triunfo, no bairro do Marco, em Belém, várias pessoas consumiam bebida alcoólica. A chegada da polícia chamou a atenção. Os moradores foram orientados a se recolher e ficaram avisados que em caso de reincidência podem ser presos. Nós estamos em plena vigência da lei seca, então beber em via pública é proibido. Então nós primeiros fazemos esse trabalho de conversação, nós viemos aqui, conversamos, pedimos para tirar, pedimos para que se respeite. Nós estamos muito próximos também de uma sessão eleitoral e isso pode repercutir negativamente. Então nós viemos aqui conversar com as famílias, né, que ponderaram e que também disseram que vão contribuir. É isso que a gente quer na realidade, nós queremos que a democracia prevaleça. Eleições 2012, você decide na Band.